Não, a Grazi é muito bonita, a Grazi não dá, a Grazi não dá. Parece que ela é de outro planeta, ela é muito bonita. Eu não consigo imaginar a Grazi com os probleminhos, os defeitinhos que eu tenho. Não consigo imaginar a Grazi, uma safera, com um sovaquinho cinza, sabe? Com a canela esbranquiçada de ressecamento no frio. Grazi com um pelo encravado na virilha, aquele que você espreme, sai espinha, sai cravo, sai tampa de caneta Bic. Não consigo imaginar a Grazi, uma safera, sofrendo pra fazer um delineado gatinho. Sabe quando você erra o olho, aí você tem que aumentar o outro? Aí você aumenta o outro, aí você aumenta o outro e você parece o Batman sem máscara? Consigo imaginar a Grazi, uma safera, com um pedaço de carne presa no meio do dente? Sabe quando você fica 15 minutos assim, ó... E daí você não tem um fio dental pra te ajudar, e num ato de desespero você tenta tirar a carne com um fio de cabelo? O cabelo arrebenta e você fica com a carne e o cabelo no meio do dente? Grazi nunca passou por isso?